Mas só olhando que tá certo O que aconteceu, vô? Passar isso aqui, não Qual? Isso aqui Passar o quê? Passar o... Dar uma vida nela Mas não agora, depois Qual? A mesma coisa que eu cantar Aí treino das ondas Aí sei que preciso passar ela Quando eu morrer, Suzana Na minha cama vai nascer um pé de cana Quando eu morrer, Suzana Na minha cama vai nascer um pé de cana E o meu lixo do set de palma E a minha consolação É, Deus, Suzana E o pé de cana Pegar o pinga com o limão Eu vou Dia 21 Ou dia 22 O Paulo vai vir aqui, viu? Dia 21? Ou dia 22 Ele vai confirmar Ah, é? É, aqui, ó E quando que é? Sábado Ou domingo que vem, ó Ah, é? Tá muito bem Tá bom? Porque hoje, então, é dia 14 Hoje é dia 14, vô Tá muito bem Então faltou uma semana Muito bem Isso Tá Tá Olha lá seu dinheiro lá Tá Pra que 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 é esse dinheiro aí? Pra que que é esse dinheiro aí? Pra que que é esse dinheiro aí? Pra missa amanhã Pra missa Muito bom Se eu não pedir aqui Se eu não pedir aqui Isso não me dá Não dá Não dá Tem que pedir Tem que pedir Porque eles não lembram que eu não tenho mais nenhum tostão Ah, isso é verdade Ai, que perigo Vai ficar Vai ficar sem os 10 reais Vai desmoronar E é oferta não Pelo amor de Deus O que que ela tá falando? Não vai Que amanhã ela vai na missa com você Ela vai cair no muro Por quê? Porque eu vou de bicicleta Aí eu vou de patinho Ela falou que vai de patins Eu vou de patinete Amanhã vocês dois vai junto Eu sento lá perto Nem por que que der Não vai ter missa amanhã lá de cima? Ou de baixo? Hã? Vai, vai Vai O que que tá acontecendo? Parece que você está falando um negócio de missa aí Que não ia ter missa lá em cima? Hein? É, acho que é Não vai ter? Acho que não Aí, vô Amanhã ela vai na missa com a gente Eu vou As minhas pernas Andando assim Ah Falou que não quer carona Que vai de a pé Tá muito bom Deixa de a pé, ué Oxe Tamo aqui fazendo as coisas de bom coração Ainda tá ruim? Ah, vou também Você acha que não quer Não quer mais Ah, igual Tá mais com você Você vai sentar junto com nós, viu Vai sentar junto com a gente Vou sentar lá na frente Ó A vó Ela gosta de sentar na frente Mas então, Marcelo Senta onde ela quer Eu não incomodo? Não, você vai sentar junto Perfeitamente Lá na frente Mas não precisa estar lá na frente Ela falou que ia sentar junto com o padre Lá na frente Ah, então ela que vai lá Amanhã então nós vai na missa juntos Que lindos Nossa, depois de muitos anos Parece que Deus tá Pôr na mão mesmo Olha quanto que ela sonhou Mas agora tá na hora de realizar Ah, mas nunca é tarde, né Pra quem perdoa mesmo, né Que fala muito na Bíblia, né Sobre o perdão Fala muito sobre o perdão Então Então quem perdoa Quem perdoa Amanhã nós vai na missa Todos juntos Que lindos Que lindos Que mochão do mundo Tá passando nervoso Aí começa com brincadeira De menos uma vez que ele foi comigo Ah, pronto Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Sionese Você tá escutando? Eu não Não escutou? Não, eu não Não entendi o que ela falou Não entendeu? Eu vou simplificar pra você Ela falou que tá muito feliz De poder ir na missa Com o amor da vida dela Entendeu? É É Então um é mais tonto do que o outro Então fala e o outro pediu Hum Que que é isso? Ah, é Vai ter que tomar 5kg de insulina Meu Deus Ah, tá de ponta cabeça Você achou que tinha 500 e... 583 Aí foi para ele 300 e... Mas assim mesmo tá alto Tá alto, né? Eu acho que essa insulina não tá valendo nada Será? Será? Aquele dia que... Aquele dia que congelou tudo aí Eu acho que congelou ela Será? É mais Será? Ô Viu? Que hora que a gente vai tomar a cerveja? Hoje é tarde? De tarde Tomar a cervejinha? Vou Vai mesmo? E o vinho, você gostou? Mas de qual? Daquele lá Não, desse veículo último aí Eu não sei se tomei ou não Tomou Não, não tá aberto Veja ali Veja lá Tá tudo aberto Abriu onde, vô? Tem só dois abertos ali, não é? Abriu onde? Três Tá tudo aberto Ah, dá um pouquinho pra mim de vinho Já que você falou de vinho Ai, sonhou as tripas do meu É bom, é bom Dá daquele que ninguém toma Isso, deixa aí Ninguém toma Isso aqui é o melhor que tem, rapaz É da Serra Cadacanastra, né, vó? Não é da Serra Cadacanastra Não é lá da Serra Da Serra de Montevideo? Nossa, cada vez ele fala Um nome do pai Esse vinho Esse vinho aqui, não é italiano? Esse vinho aqui, vô É um vinho da Serra Gaúcha Que a gente ganhou do nosso amigo Amadeu Todo mundo acabando com o vinho da vó Vem cá, vó Vem tomar um golinho aqui Põe mais 200 réis aí Aí, opa Quer tomar um pouco desse aqui? Não, eu já tomei desse aqui Coloca mais 200 réis aí Eita Nossa Meu Deus do céu Fala a verdade Ah, mas não tá ruim, não Não, tá bom Olha Não, fala a verdade Esse vinho aqui é dos deuses, hein Acho que você nunca tomou nada igual Não, não Tá bom o vinho, viu Não é Por que Tu mesmo achamos ruim, hein Nós não achou ruim? Nós achou mal O que? Nós achou mal O vinho tá bom, rapaz Olha Gostoso, né Conversei com o pessoal aí Eles falaram que um golinho de vinho Faz bem pro coração Isso aí Eu sei que sempre fez bem Sempre fez Mas cachaça, não Não Mas vinho, sim E eu Essa última pinga que eu tomei Eu fiz Fiz o cachaça de pirinha, né Também não me fez nada Ontem tinha um cachaça aí, Caio Ficou um três Três cachaçinhos daquele De uma pinga aí Que diz que é a tia da tal Três cachaçinhos daquele E eu comecei Ui Tá queimando É, mas então A pinga pura Eu vou falar Pelo amor de Deus Queima 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 até a arma da gente Agora você fez a caipirinha Eu pôo uma boa tantada de água O limão E ainda açúcar É assim, ele põe dois litros de água Uns dois, três limão Aí depois um pouquinho Assim de pinga Nossa, não sei não Tem Um divertido, né Tá meio estranho essa história Tá bom Ó Esse vinho aqui Não tem igual não O trem é bom demais E a dona Elza agradece Que a gente tá acabando Pra ela não ter que beber Essas coisas Não, depois eu vou procurar Na internet Onde que acha Esse negócio É bom, hein Hã? Ó Muito bom Faz bem pro coração Eu sempre vi falar Que vinho E eu sempre tomei vinho Nunca me fez Não Não Ficar tomando isso aí Vai ter que almoçar também Porque aí é que foi mal É lógico Mas também tem essa, né Você não vai querer Encher um copo desse pra tomar Não Essa ponte aqui é o suficiente Ah, é o suficiente É Vai querer encher um copo Pra tomar Um copo de vinho Ah, tá Porque as pessoas Que tomam vinho Ah Eles gostam de pegar E encher um copo Desse aqui Ou daquele outro Pegar e tomar um copo Aí não dá Aí não Aí é demais É muita coisa Mas agora Esse tanto que a gente põe Aí até aqui, ó Aí é bom Aí vai bem Aí não te faz nada Viu? Mas vamos almoçar? E tudo vamos Tá na hora já Você vai almoçar aqui Eu vou almoçar aqui Ah, quero só ouvir Opa, seu avô Se eu não almoçar aqui E jantar na casa da sogra Dá problema A galera me xingou Ah, na casa da sogra Vai jantar, né Sim Galera comentou Na casa da sogra vai jantar Mas e com o seu avô Quando ele pede Pra você comer com ele Ó Ai, senhor Agora Pega bastante, hein Pega mais Rapaz Rapaz É uma pratada Boa Ah, então Vou, vou Salve o biotônico Fontouro, hein Amadeu Rapaz Céu O véio Mandou bem Deixa eu comer um pedacinho Um pouquinho com eles Aqui, pessoal Essa é a Tchau, tchau.